E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em Farquay 5 Já iniciando o 27º episódio Galera, temos um filme forte já de volta detonando Vamos aí nos últimos episódios, né? É... da região do... do John, né? A gente vai detonar essa semana agora a região do John E depois em sequência vamos entrar na região da... é... E depois vamos pegar o pai, né? Que é o... né? É o causador de toda a confusão em Hopcout, né? Então, galera, vamos lá, vamos detonar Mas antes eu já peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, minha amigona Se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, se inscreve agora aí E por favor, ativa aqui embaixo aquele sininho Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando Let's go! Lembrando, galera, que a gente tá publicando vários vídeos, né? Vamos, é... essa semana, esse mês, é... trazer mais conteúdos novos no canal Vai sair vários jogos novos, é... Life's Trend É... enfim, vai ter muito jogo novo aí chegando, né? É... vai ter Dead Loops também, que é 14 do 9 Então, tem muito jogo aí chegando A gente vai aumentar a quantidade de vídeos no canal, diariamente Vamos trazer também um quadro novo no canal de notícias, tá? É uma sessão, na verdade, né? Uma sessão no canal de notícias De... é... de coisas que tá passando no mundo dos games, reviews, enfim Então, vamos lá Deixa eu ver aqui o que tem aqui, mano Vamos lá olhar No mundo do mapa Nossa, tá faltando bem pouco, mano Pra região dele acabar Ó, tem um... Aqui um sino Vamos pegar esse sino aqui, vamos detonar Tem um outro aqui Já tem dois, três E tem esse posto da seita Eu acho que se a gente detonar esses silos aqui, ó Tem quatro, já achei mais um aqui, mano Tem um aqui à direita Então, faz o seguinte Vamos... É... Começar com um... Deixa eu ver... Pode ser esse aqui, gente Vai pegando esse Pega esse aqui Pega... Cara, tem uns quatro ou cinco silos Beleza Eu vejo o alfa Eu vejo o alfa Boa Aí Vamos lá, vamos lá Estou sem transporte Deixa eu ver se eu fazer viagem rápida É... O primeiro onde é que é É aqui, né Peraí Tem um aqui perto? Tem um aqui, mano Rancho do Cid Vamos lá Vamos fazer viagem rápida Pro Rancho do Cid E já Pega o primeiro ali, mano Beleza Estamos aqui É... Deixa eu ver É... Se eu consigo pegar munição, mano Munição É aqui Aqui tem coisa Opa Obrigado Agora eu posso voltar a beber no Sprite Nego Negociar Valeu, cara Caraca Caraca, mano Caraca, mano Vender espólios Tá É... Com piquitos Ganadas Ganadas Eu tenho já É... Beleza Tá, vamos lá Vamos dar sequência aqui Deixa eu ver quantas granadas eu tenho Sim Só tem uma Precisaria de mais Você precisa eliminar todo fanático que passar pela frente Com certeza Vamos entrar aqui, galera Pra gente ver se a gente consegue achar munição, alguma coisa Olha Um aqui, ó Munição de nossa foguete A vez nem precisa comprar Só tu ir nesses postos avançados Tu já consegue coisa, hein Arvadente Beleza De nada Vamos botar o carro aqui Vamos lá Vamos destruir o... O silo O cara vai aparecer, mano Vamos pro primeiro Que é aqui, ó Vamos lá Beleza Vou sair do perigo Será que eu preciso usar isso aqui, mano? Explosivo remoto Tem três Vamos lá Tá, vamos lá Deixa eu pegar o próximo Que é aqui Caramba Deu pra ouvir daqui Você deve ter acertado um dos silos da seita Eles estão cheios de fertilizantes que os ADNs usam pra fazer explosivo Foi exatamente isso que os sapacas usaram quando atacaram o Nick e eu É letal Destrua quantos você puder Quer uma sugestão? Use o avião do Nick Mandando fogo Missão paralela Toma Ah, ah Nossa, quem tá pegando fogo aqui, hein? Vamos lá Mais um silo destruído Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu posso pegar Olha Eu vou pegar o negócio aqui, mano Olha Mais uma mochila aqui Detonador Arrugadente Flecha Beleza Dá pra criar mais um Vamos pegar o próximo Que é Olha Tem um camelo de Sem freteiro aqui, mano Mais um Nossa, olha a falha, mano Tá, beleza Vamos lá O outro tá aqui, né? Tem mais uns quatro ainda, mano Acho que é mais ou menos isso aqui, mano Vamos lá Caralho, mano Não consigo tirar o carro daqui Aê, consegui Cara, esse carro é muito bom, hein, mano Segunda Também Quealan Mesmo Ou Men Mesmo Os Mesmo Os Mesmo Tтора Ao Congregado Cristiana Se Vamo lá, vamo lá. Beleza, vamo detonar ele aqui. Beleza, vamo lá. O outro é aqui. E é o lado esquerdo. Meu Deus do céu. Tô fazendo um ralinho. Tô fazendo um Farquay 5. Tô fazendo um ralinho. Tô fazendo um ralinho. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Deixa eu ver o próximo. É aqui, né? Beleza, vamo lá. Até aqui perto a gente pôde até a pé, mano. Nossa, tá a 400 metros, não. Vamos de carro. Caralho, mano. Estou com o alvo na mira. Ae, garoto, tudo bom? Beleza. Deixa eu ver aqui agora onde a gente tá. A gente tá aqui, né? Aqui tem uma coisinha. Vamo ver o que tem ali. Eu acho que a gente até tem pontos suficientes pra comprar maçarico. Isso é muito legal que a gente pode saquear já os cofres, né? E pegar dinheiro, recursos. Eu acho que é muito interessante. A gente tá com 6 pontos, né, mano? Tá, vamo lá. Tá. Mapa de Fall End. Mapa de Fall End. Deixa eu ver, onde é que tá o negócio aqui? Tá aqui. Beleza. Beleza, comprar munição. Itens. Será que dá pra comprar alguma coisa? Beleza. Colete de bares que eu já tenho. Ganado eu tenho. Tá. Beleza. Beleza. Acabou. Beleza. Beleza. Coloque-os de volta no lugar. A fazenda Sunrise é encanada em folha. Encanado. Recupere as peças de irrigação. Temo que tá aqui em cima, ó. 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 Ah, cheio de coisa aqui, ó. A gente precisa abrir esse cofre, peraí. Vamo lá. Deixa eu pegar aqui. As vantagens... É... Nós temos 6 pontos, tá? Então, deixa eu ver qual é o do cofre. Ahn... Tá. Maçarico de reparo. Acho que é esse aqui, né? Precisa do maçarico de reparo. É... Qual é? Ahn... 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 Vamo pegar esse aqui. Tá... Deixa eu ver... Utilidades... Erro um... Aí, garoto, olha isso. Porra, tô aqui de arma de novo Mas tá bom, deixa essa aqui Nossa, a quantidade de coisa que tem aqui, mano Tá, a primeira peça tá onde? A primeira peça tá aqui Beleza A outra tá lá em cima, mano Cara, como é que eu vou subir ali em cima, mano? Não tem como subir Deixa eu ver aqui Será que se eu jogar Vou ter que destruir, sei lá Ah Beleza Abatam logo esse urso aí E aí Cobra lá, se cobra Sinto muito! Ae, garoto! Aí sim, mano Missão concluída Beleza, vamos agora dar sequência Beleza, vamos roubar um jipe aqui, mano Consertar Tá, beleza, agora vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui A gente tá aqui, né Vamos tomar esse posto avançado Se ele não vier, mano Agora e no próximo ele vem, com certeza Eu vou pedir até ajuda aqui Deixa eu botar aqui, deixa eu ver Vou botar ele nesse lado E vou botar o Nick no lado direito Isso Caraca, mano, vai ser top, hein Eu acho que se a gente invadir ele Deixa eu ver Eu acho que ele vai ficar bem próximo do pai Aparece, do pai não Dele da... Do John aparecer, tá, mano Contato visual Iba Eu acho Eu não quero nada Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foi por que difícil, mano? Aê, mano. Aê, garoto. Mais arma, mais munição e menos poder pra eles, né, mano? Aí sim, mano. Oi, mano. Mais um pouquinho, mano. Deixa eu aqui entrar e roubar, detonar o cofre. O cara tem um barril aqui de explosivo, mas se eu explodir, com certeza... Vai ter uma guerra aqui, mano. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta aí, já detonando o 28º episódio. Provavelmente vai ser o episódio da morte do John, né? A caçada ao John, enfim. Então, fica aí com a gente detonando. Daqui a pouco estamos de volta, já firme e forte. Valeu, um abraço fácil também doi. Valeu, tchau!